Você ainda não tá sabendo da grande conquista, do novo reality da Record, você não entendeu ainda como funciona? Fica nesse vídeo que eu vou te contar, não esqueça de dar um like, curtir, comentar e compartilhar que eu tô precisando, mas enfim. Esse reality, gente, ele vem pra disputar, disputar não, pra ser um tipo assim, entre os três maiores do Brasil, que é o BBB, a Fazenda e agora a grande conquista. E ele tem um diferencial muito grande dos demais realities. O que que acontece? Ninguém vai poder colocar a culpa no Carelli, porque ele vai deixar pra você decidir quem vai participar. A pré-estreia começa no dia 2 e aí eles vão apresentar 16 famosos. E eu acredito sim que serão pessoas bem conhecidas, principalmente ex-Fazenda, ex-BBB. Aí nós vamos escolher 10 e os outros 6 que sobrarem vão ter direito ali, tipo uma segunda chance, porque eles vão se juntar a mais 64 pessoas, 64 pessoas, você não entendeu mal. São 70 pessoas dentro de uma vila, com 3 casas, só 22 camas, disputando 10 vagas. E aí sim, depois aqueles 10 que sobraram lá, que venceram os 10 vencedores, vão se juntar aos outros 10 famosos e aí vão pra mansão participar do reality da Record.